. Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente está aí o Zack Snyder Justice League 2º Trailer. Aqui em casa acho que estamos entusiasmados. Por assim dizer a ele. Eu tenho aqui a minha armadura. Tu, estás mortinha pelo filme? Eu não tenho a minha armadura. Mas estás jujosa pelo filme ou não? Claro que sim. Pronto. Portanto, pessoal. Este filme é, por assim dizer, uma homenagem ao Zack Snyder, não é? Porque finalmente ele vai poder lançar o filme que sempre quis lançar cá para fora. 4 horas. Dia 18 de Março vai estrear no HBO Portugal. Portanto, podem subscrever ao serviço. E não, não sou pago para estar a dizer isto. Simplesmente acho que lutámos tanto tempo para este filme que merece não ser pirateado, honestamente. E merece o apoio de todos nós, já que a Warner Brothers não está a publicitar o mesmo. Somente no HBO Max, HBO e os fãs é que estão a tratar disso. Felizmente o trailer já cá está. Nós estamos mortinhos para o ver aqui convosco. Espero que gostem, se gostarem, não se esqueçam de lhe dar o belo do like também. E não se esqueçam também de subscrever. Então, sem mais demoras, vamos ver o trailer, o segundo trailer do Zack Snyder de Justice League. Pronta? Bora. Bora. Aquilo é o berro que desperta as Mother Boxes. Eu tive um sonho. Isto é outra leifa. É isso? Olha, lindo, meu. É pá, olha o peito. F*** eu não sei a música, meu. Barry Allen. F*** eu não sei a música. F*** eu não sei. F*** eu não sei. Oh meu. Viste um flash atrás do cyborg? Adoro. Viste tudo... F*** eu não sei. 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 Ai a f***. Tão bom. Fantástico. Tão, tão bom. Ai, é tão bom! Ai, o Joker está fantástico! O gajo completo... Ai... So fucking awesome! Oh my god! Malta, muito alonga! Ok, qual foi a tua cena favorita? Ai pá, a ver o super homem de fato negro! Lindo! Enriquevel forever! Sorry! E hoje é dia dos namorados, não é? Mas já viram o respeitinho! Mas pronto, o homem tem pinta! Mas fuck a nossa! Adoro! Viste o fato do Stephen Wolf descer? Aqui nos ombros? É um fato não, é armadura! Armadura? Ai, que coisa linda! Parece tipo uma armadura simbiótica, uma coisa qualquer assim que reage conforme ele quer! Ah, é armadura! Acho que é isso! É uma armadura viva! Acho que é essa a cena! A armadura tem uma espécie de vida própria! Bueda fixe! Fuck a nossa! Qual é o inteligente? Qual é o inteligente que achou uma boa ideia cortar isto e meter aquele filme de 2017? Uma pessoa não muito inteligente! Neste caso foram várias, não é? Enfim, eu não consigo mesmo perceber o que é que se passou na cabeça da Warner Brothers para... para ter achado que o filme do... o Justice League... que achasse que aquele filme era melhor! Não! Não! Este é o filme que nós merecemos! É o filme pelo qual nós lutamos! É o filme pelo qual nós lutamos! 3 anos nisto pessoal! Parabéns para vocês! Dia 18 de Março, não se esqueçam! No HBO Portugal! Fuck a nossa! Nunca mais é dia 18 de Março! Nunca mais é dia 18 de Março! Ainda bem que terei o dia do trabalho! Uh! Do mesmo a ver vai ser o dia todo colado ao sofá a ver o Justice League! E o sofá vai mais para a frente para juntar a televisão para fingir que estou no Wii Max! Portanto... É melhor sentar-te na gaveta para teres uma sensação mais... É justo! Ok! É justo! É justo! Ok, malta! Digam-me aí qual foi a cena que vocês mais gostaram! Dê um like! Subscrevam! Sejam uns perraraços! Vejam o trailer! E as vezes que forem necessárias que este filme precisa de nós! Né? Alguma coisa mais? Não há melhor a dizer! Até à próxima pessoal! Bye! Tchau!